A continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus às turbas esta parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio entre o trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Então os criados do pai de família foram ter com ele e lhe disseram, Senhor, porventura não semeaste boa semente em teu campo? Donde vem, pois, o joio? Respondeu-lhes ele, algum homem inimigo fez isto. Perguntaram-lhe os servos, queres que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que tirando o joio arranqueis juntamente com ele o trigo. Deixai crescer um e outro até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos cegadores, colhei primeiro o joio e atalho em feixe para o queimar. Do trigo, porém, recolhei-o em meu cedeiro. Amém, Pai, Filho, Espírito Santo. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, o início da história da humanidade foi marcado pela diferença das sementes massadas no campo da alma humana. A semente da revelação de Deus e a semente da mentira do inimigo. Desde então, crescem juntos nesta vida os filhos de Deus e os filhos do demônio. Crescem juntos os que recebem a semente divina da graça santificante que desabrocha no céu e os que recebem a semente da revolta que desabrocha no inferno. Crescem juntos os que passam a vida procurando fazer a vontade de Deus e os que vivem sem se preocupar com o querer ou o não querer de nosso Criador. Crescem juntas as boas árvores com seus bons frutos e as más árvores com seus maus frutos. Por que? Por que Deus deixa que isso aconteça? Porque Ele quer que os que têm uso da razão rejeitem o que o mundo lhes propõe e assim eles mereçam ser salvos. É difícil para nós propormos ao que as pessoas do mundo fazem e ao que as pessoas do mundo pensam. E é tanto mais difícil quanto mais numerosos são eles e menos numerosos somos nós. Sim, mas a salvação eterna tem um preço e temos que pagá-la para alcançá-la. E uma dessas coisas que temos que fazer é sermos contra esse inimigo de nossa salvação chamado o mundo. Mas chegando o momento do juízo, seja o particular, seja o universal, terá chegado a hora da separação. Uns serão recolhidos nos celeiros eternos da benedurança, outros serão entregues às chamas, onde reinará a tristeza que nunca terá consolação e a ira que nunca será saciada. Clamemos então a Nossa Senhora que faça com que sejamos do número dos que Nosso Senhor compara ao trigo, dizendo-lhe, ferrorosamente, ó advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvir, e depois desse destino, nos trai-nos, Jesus. e depois desse destino, nos trai-nos, Jesus.